Shalom le koulam, arev tov. Eu queria dar hoje três dicas. Uma dica para a fala, uma dica para a escrita, uma dica para a parte de ler. Então, a primeira dica da parte da fala. A fala tem que ver muito com o sotaque e para falar bem em hebraico tem que, por menos tentar falar, se no sotaque brasileiro que é muito difícil, é quase impossível. Então, qual é a forma mais fácil da minha experiência de fazer isso? Eu tenho no meu YouTube vídeos onde eu ensino vocabulário, solto, palavras, vocabulário de roupa, vocabulário de escola, vocabulário, qualquer vocabulário. A dica é escutar a palavra e falar a palavra devagar. O problema é como você vai escutar a palavra devagar. Então, eu não sei se vocês sabem, mas na configuração do vídeo no YouTube tem a opção de escutar a fala mais devagar. Usa nessa opção. Escuta a palavra mais devagar e repite na palavra mais devagar. Por exemplo, a palavra balão. Balão significa balão, mas em hebraico é diferente. Então, no meu vídeo eu vou falar balão ou balão, que ainda é rápido. Mas se vocês vão colocar o vídeo em lentitude, vocês vão escutar balão. E vocês vão poder repetir isso devagar, ok? Primeira dica da fala. A segunda dica é escrita. Eu já escutei. Ih, eu não consigo. Eu olho a letra e sai totalmente diferente. Então, tem uma dica. E a dica é papel manteiga. O papel manteiga é meio transparente. Então, quando vocês têm a palavra escrita, no livro, não importa onde, vocês colocam o papel manteiga em cima e vocês fazem a letra exatamente como ela é. A prática, a prática, a prática vai fazer que vocês vão escrever muito bonito com menos tempo, porque papel manteiga é transparente. Depois, já vocês vão poder fazer a letra bem no caderno, ok? Agora, a terceira dica da parte de ler. Por favor, tem que aprender antes. Antes os pontos. Eu tenho vários vídeos que ensinam só os pontos. Até tem uma música que ensina só os pontos. Procuram isso no meu blog no YouTube, ok? No meu canal. Sem saber os pontos, vocês não vão conseguir ler, ok? Então, eu vou repetir. Falam devagar palavras soltas. Para escrever, usam papel manteiga. E para ler, vocês têm que aprender os pontos que não é tão difícil. Se vocês veem os vídeos várias vezes e colocam os pontos baixo as letras e falam só a letra. Por exemplo, vocês pegam o bet quando o kamats, ba. Vocês pegam o bet quando o tzere, be. Vocês pegam o bet quando o xirik, be. Mas tem que fazer isso paralelo. Não tem outra forma. Três dicas. L'etraot.